Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Isabela e hoje é o vídeo do tão esperado respondendo perguntas. Eu tinha postado um vídeo aqui no YouTube falando, mandem suas perguntas que eu vou gravar um vídeo respondendo todas elas e eu recebi muitas e muitas e muitas perguntas, então no vídeo de hoje eu vou responder o máximo delas que eu consegui. Ok, a primeira pergunta é da Sandra Amaral. Ela perguntou, Oi Isa, meu nome é Sandra e minha pergunta é, como você conseguiu emprego na Disney? É fácil um brasileiro trabalhar nos parques aí? Oi Sandra, tudo bem com você? E como você conseguiu emprego na Disney? Então, tem vários vídeos aqui no canal, vários e vários e vários, se não me engano tem mais de 60 vídeos falando sobre os meus trabalhos na Disney. Eu vou deixar a playlist inteira linkada aqui em cima e também aqui nos comentários fixada pra vocês poderem ver direitinho. Mas é bem simples, é um processo seletivo que acontece no Brasil, eu vim trabalhar na Disney duas vezes, nas duas vezes eu apliquei diretamente do Brasil e nos vídeos que eu falo sobre o programa eu explico bem melhor sobre isso. E aí ela perguntou, é fácil um brasileiro trabalhar nos parques aí? Então, esse programa é só pra brasileiros, gente. Ele acontece todos os anos em várias cidades do Brasil e é só pra brasileiro. Então sim, é fácil um brasileiro vir trabalhar nos parques da Disney aqui. Próxima pergunta é da Rafaela Tainá. Ela escreveu um texto aqui, vamos ler o texto dela. Olá Isabela, tem algumas perguntinhas. Earth. Gente, eu não sei porquê, mas eu sempre leio RS, não como risos, mas como Earth. Sempre foi assim, enfim, ignora isso. Então vamos lá. Quais são os prós e contras de morar no Zewa? Nossa, eu acho que isso dá, tipo assim, um vídeo inteiro sobre isso, né? Mas eu vou falar, tipo, uma coisa boa e uma coisa ruim. A coisa boa, eu diria que é a qualidade de vida que você consegue ter aqui. Eu sei que é muito clichê você falar isso e que todo mundo fala isso, mas todo mundo fala porque é verdade. A qualidade de vida aqui é muito melhor e o dinheiro que você gasta aqui, se você for comparar com o mesmo tanto que você gastasse no Brasil, você não ia viver tão bem quanto aqui. Então eu acho que isso é um dos maiores prós. E um dos contras, eu já falei alguns aqui em outros vídeos, então hoje eu vou falar um diferente. Vou falar que é a loucura por dinheiro. Esse é um contra. Vocês podem ver que todo vídeo que eu gravo falando sobre Estados Unidos, eu falo bastante de dinheiro. Porque quando você tá aqui, isso é tudo que fica passando assim na sua mente o tempo todo. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. E a gente sabe que na verdade dinheiro não é a coisa mais importante do mundo, mas quando você tá aqui, você começa a acreditar que é. Então eu diria que esse é um dos contras de morar aqui. E comenta aqui embaixo se vocês gostariam de um vídeo falando prós e contras. Tipo assim, mais prós e mais contras. Enfim, próxima pergunta dela. Gente, eu não pretendo ter filho, eu não sou boa com criança e eu não consigo me imaginar sendo mãe. Pode ser que no futuro eu mude de ideia, mas assim, desde que eu era pequena, assim, eu nunca tive vontade de ser mãe. Então, eu não sei se eu teria filhos e se eu fosse ter filhos, eu não sei se eu teria eles aqui. Próxima pergunta dela foi, é verdade que aí quase não tem moradores de rua? Eu não sei muito bem como que funciona isso de morador de rua aqui. Mas a gente vê as homeless people, né, que é assim que eles chamam gente que não tem casa. A gente vê eles na rua, eles ficam pedindo dinheiro, mas eles não chegam no seu carro e batem lá e pedem pra você dar dinheiro pra eles. Eles não te incomodam, geralmente eles estão com uma plaquinha, assim, falando o que aconteceu com eles e pedindo dinheiro. Mas se a polícia ver, eles mandam a pessoa correr dali. Eu acho, eu acho, eu posso estar errada, mas eu acho que os Estados Unidos tem vários programas, assim, que abrigam essas pessoas e que ajudam elas. Por isso, eles não aceitam essas pessoas estarem na rua, talvez. Não sei como que funciona, isso é uma coisa realmente, assim, que eu tenho que procurar mais. Muitas coisas aqui dos Estados Unidos, assim, eu não entendo ainda, porque é muita informação, é muita coisa ao mesmo tempo. E é tudo muito diferente do que a gente tem no Brasil, sabe? Então tem muita coisa que eu não vou saber responder pra vocês também. A próxima pergunta é da Adriele Souza, ela perguntou, como é morar em outro país? Você gosta? Eu gosto, desde pequena eu gosto muito da cultura americana, então tá aqui é meio que um sonho, assim, por mais que não seja tudo bom sempre. Tem muitas dificuldades, etc, etc, eu gosto de morar aqui. Próxima pergunta, Vi Messias, qual sua profissão dos sonhos? Gente, a minha profissão dos sonhos há uns, sei lá, 5, 6 anos é isso aqui. É fazer YouTube, é trabalhar com isso, é conseguir me sustentar com isso e viver de gravar vídeo. Porque eu fico pensando, sabe, é uma coisa que eu posso falar sobre o que eu quiser, pode ter a minha cara. Eu não sou obrigada a gravar nada pra vocês. Eu não tô sendo obrigada a fazer esse vídeo, eu tô fazendo porque eu quero. Eu escolho a minha, eu arrumo a roupa que eu quero arrumar. Eu gravo onde eu quiser gravar, eu falo o que eu quero falar. Eu posso realmente me expressar de verdade, sabe? Então, assim, é o meu sonho poder trabalhar com algo que eu gosto. E isso aqui é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de criar coisa nova, eu gosto de eu ter minhas ideias e eu mesma poder fazer. E não tem ninguém me controlando e me obrigando a fazer uma coisa, sabe? Eu quero ser livre e fazer o que eu gosto. Então agora eu tô fazendo o que eu gosto e meu trabalho dos sonhos é trabalhar com YouTube. Enfim, próxima pergunta. Poliana Pereira, acha que app para aprender inglês ajuda? Ajuda super, super, super. Mas você tem que ser dedicado. Não adianta você fazer um negócio por uma semana e depois falar Ai, não aprendi inglês e desisti, porque isso não vai te fazer aprender, não. Inclusive, gente, eu aprendi a falar espanhol pelo aplicativo que chama Duolingo. Não é uma publicidade, mas poderia ser. Duolingo, me contato, eu gosto muito de vocês. Mas eu aprendi espanhol pelo Duolingo, vocês acreditam? Eu não sabia falar nada de espanhol, eu era muito travada, assim. E antes de vir para esse programa da Disney, para esse segundo trabalho, eu queria aprender, pelo menos, falar o básico. Foi lá que eu aprendi basicamente tudo e aqui eu coloquei em prática. Então ajuda, sim, se você realmente se dedicar. Agora a pergunta é da Beatriz Coutinho. Você tem cachorro barra gato no Zewa? Se sim, qual a diferença de custos básicos para os bichinhos que amamos? Se não, tem interesse em ter? Gente, isso é uma coisa que eu falo direto com o Gabriel, assim. Minha família sempre teve cachorro, a gente sempre adotou, a gente sempre teve cachorro em todas as épocas da minha vida. E assim, tá sendo, gente, uma tortura para mim não ter animal, porque me acostumei, sabe? Eu me apego muito e, tipo assim, ai, não sei, me faz muita falta, gente. Me faz muita falta mesmo. Quando eu penso nos meus cachorros que estão no Brasil, que estão com meus pais e tal, são deles agora. Nossa, sei lá, me dá vontade de chorar, porque eu sinto muita falta. Mas aqui, assim, é impossível a gente ter um animal. Por quê? A gente tem que pagar taxas a mais por ter um animal dentro do condomínio. Não são todos os condomínios que aceitam. O nosso aceita, mas se eu não me engano, você tem que fazer uma aplicação de 200 dólares por animal e ainda pagar uma taxa, acho que de 50 dólares por mês. Ou seja, o seu animal paga o aluguel. Isso fora o veterinário, que tudo de saúde aqui, pode ser saúde animal, saúde de pessoas é caríssimo, ração, enfim, gente, a gente mal tem dinheiro para sobreviver aqui, quanto mais para ter um animal, né? Mas eu queria muito, 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 muito mesmo, mas eu não tenho coragem, assim, de arrumar um cachorro aqui só por arrumar e depois não ter dinheiro para cuidar. Eu acho muita irresponsabilidade isso, porque se eu tiver um animal, eu quero cuidar de verdade, sabe? Eu quero dar todas as coisas possíveis para eles, porque eu sou apaixonada por animal, então... Sem condições para mim não ter dinheiro para cuidar do meu bichinho e ver ele sofrendo, então não, por enquanto não. Próxima pergunta é da Lícia Sa. Ela perguntou... Isabela, você teve medo de casar e não dar certo? As rotinas? As mudanças? PS, comecei a te seguir por causa dos vídeos de casamento e vou usar algumas coisas de referência para a minha decoração. Obrigada por partilhar aqui na internet. Ah, que bonitinha! Obrigada a você por ter assistido e por ter acompanhado os vídeos de casamento. Gente, eu nunca quis casar. Eu acho assim, quem assistiu os meus vídeos de casamento sabe disso, mas quem não assistiu, não sei, não deve imaginar, mas eu nunca quis casar, gente. Eu sempre falei que eu não ia casar. Eu falava isso desde que eu era criança com os meus pais. Eu fiz uma aposta com o meu pai que eu não ia casar até os 21 anos, porque ele falava que eu ia. Gente, eu casei com 21 anos, vocês não têm ideia. Mas é só porque eu namorava o Gabriel já há muito tempo e a gente ia vir morar aqui, mas assim, eu nunca quis casar. Então a gente decidiu casar para poder vir morar aqui. Muita gente acha que o Gabriel é americano, gente, mas ele não é americano. A gente casou no Brasil, os dois são brasileiros, a gente casou e veio para cá junto. A gente já se conhecia há tanto tempo. A gente era praticamente casado, mas a gente morava em casa separada, sabe? Então eu não tive medo nesse quesito, não. Eu tinha medo, assim, mais por ser uma imposição da sociedade, eu queria provar que eu não sou obrigada a casar. Eu não fui obrigada a casar, foi por minha escolha. Mas assim, a Isabela criança estaria decepcionada comigo, porque eu casei com 21 anos. Próxima pergunta é da Maria Bernadette Balbino. A pergunta dela foi... Olá, Isabela! Olá! Estou amando seguir seu canal. Obrigado por acompanhar os vídeos. Gostaria de saber se aí onde você mora a segurança realmente funciona. Acontece... Tá, ela fez várias perguntas, então vamos responder se a segurança funciona. Sim, a segurança funciona super. A gente vê carro de policial passando o tempo todo e eles ficam de olho em tudo. Então, tipo assim, não sai da linha porque eles estão ali te olhando. Eu nunca, nunca, nunca tive problema com segurança aqui nos Estados Unidos. Nunca mesmo. Eu sei que tem casos em que os carros são arrombados, que os turistas deixam, por exemplo, iPhones dentro do carro e depois perde tudo. Mas assim, eu nunca tive problema com nada. Inclusive, o vidro do meu carro não funciona. Se você quiser, é só você ir lá, baixar o vidro e roubar tudo que tá no carro. E ninguém faz isso, gente. Ninguém mexe, ninguém faz nada, ninguém mexe com você. Já cheguei de madrugada do trabalho, andei sozinha no condomínio, andei sozinha na rua. Nosso carro já pifou na rua e a gente teve que empurrar ele. No meio da madrugada, nada nunca aconteceu com a gente. Então eu posso falar que a segurança realmente funciona. E eu nunca nem tive medo de andar sozinha aqui na rua com o celular na mão. Nada. Acontece brigas no trânsito, como no Brasil. Eu nunca vi brigas no trânsito. Nunca vi. Bom, gente, primeiro que a pessoa nem devia fazer coisa errada no Brasil, né? Mas quem insiste em sair do Brasil fazendo coisa errada e vir pros Estados Unidos fazendo coisa errada, vai se dar mal, gente. Aqui, essas coisas não funcionam. Eles são super, assim, certinhos e eles gostam de seguir as coisas certas e seguir as leis. Óbvio que muitos americanos não são assim, né, gente? Mas a lei aqui funciona. Então se você quiser viver como você vivia no Brasil, você vai se ferrar. Então, assim, o brasileiro quando vem pra cá, ele geralmente já muda a chavinha na cabeça dele que ele tá indo pra outro país e que ele não pode fazer merda aqui, não. Então geralmente os brasileiros recebem, então, bastante as regras daqui. Próxima pergunta é da Jaini Nunes. É assim que fala seu nome? Desculpa se não for. Comecei a assistir seus vídeos ontem. Te encontrei por acaso e estou amando o seu conteúdo. Gostaria de saber por que quis ir morar em Orlando. Cara, vai parecer meio idiota, mas a gente quis vir morar em Orlando porque era o único lugar dos Estados Unidos que a gente já tinha visitado. A gente já tinha vindo na Disney a primeira vez em 2013. E depois eu voltei aqui em 2016 pra fazer meu primeiro intercâmbio. E depois eu voltei em 2018, 18, pra poder fazer meu segundo intercâmbio. Então, assim, a gente já conhecia bastante sobre a cidade, a gente já se identificava com aqui. Então é por isso que a gente quis vir morar em Orlando. Não foi porque, ah, o clima é bom, tanto que a gente odeia calor. Foi porque era o único lugar que a gente conhecia. Próxima pergunta também é da Poliana Pereira. Ela perguntou, como fazer intercâmbio gastando pouco? Então, menina, o meu sonho de vida sempre foi fazer intercâmbio. Desde que eu era pequenininha, o meu sonho era fazer intercâmbio. Chegou numa época aí, eu não lembro quantos anos eu tinha, talvez eu tivesse, tipo, uns 16, 17. Eu dei a louca e comecei a procurar todos os intercâmbios possíveis. Eu mandava um e-mail pras empresas, eu pegava estimativa porque eu tava decidida que eu ia fazer o intercâmbio. Gente, era o meu sonho, como que eu não ia fazer? Então eu fui atrás, eu adolescente fui atrás. Na época, o intercâmbio que eu achei mais barato foi o intercâmbio pra Irlanda. Se eu não me engano, você ficava, acho que, seis meses. E na época, muitos anos atrás, tava sete mil reais, já tudo incluso. Então, tipo assim, foi o mais barato, cara. Imagina se parar sete mil reais, você ficar, tipo, seis meses fora do seu país estudando inglês. E lá na Irlanda, uma coisa legal é que você pode trabalhar, é super tranquilo isso se você achar um emprego. Eu não sei como que tá hoje em dia, porque eu não procuro mais. E o segundo intercâmbio mais barato que eu achei na época foi o intercâmbio que eu fiz pra Disney. E eu só fiz ele porque ele era realmente, assim, muito barato. Tem vídeo aqui no canal falando tudo que eu gastei, como que foi, como que eu fiz. Enfim, esse foi o segundo intercâmbio mais barato que eu achei. A Joyce Lima perguntou, quais os lugares que você mais gosta de visitar por aí? Cara, eu tô passando por um momento, assim, que eu já fiz praticamente tudo que tinha pra fazer em Orlando. A gente já tá aqui nos Estados Unidos há um ano e cinco meses. Então, assim, cara, a gente já fez muitas e muitas e muitas coisas. Mas as minhas coisas preferidas de fazer aqui é conhecer um lugar novo que eu não conhecia antes. Como a gente já conhece muitas coisas daqui, a gente fica repetindo os mesmos lugares, sabe? Então, pra mim, é maravilhoso ir num lugar e não conhecer e achar lugares diferentes. É o que eu mais gosto de fazer. Olha a pergunta da Mari Ribeira. Ela perguntou, Isabela, às vezes quando você fala que é do Brasil, as pessoas ficam achando que você é tipo um índio? Não, gente. As pessoas não acham que eu sou um índio. Inclusive, muitas pessoas, muitos gringos adoram o Brasil. Eles não entendem muita coisa do Brasil, assim como a gente não entende muitas coisas deles. Então, se você é apaixonado por Estados Unidos, você provavelmente não conhece o lado ruim dos Estados Unidos. Assim como eles são apaixonados pelo Brasil e eles não conhecem o lado ruim. Não tem como a gente conhecer todos os países do mundo, mas eles não acham que a gente é índio. Eles acham que a gente é pessoa normal e que tudo que tem aqui tem no Brasil também, sabe? Só que a gente fala língua diferente e a gente tem alguns costumes diferentes. Vou responder a última pergunta agora, gente, porque esse vídeo já tá gigantesco e tem mais um milhão de perguntas. Com certeza eu vou ter que fazer a parte 2. Então, vamos para a próxima pergunta. A da Manu Martins. Ela falou, Ô Isa, queria saber o que é a primeira coisa que tu fez assim que decidiu ir morar nos Estados Unidos. E tu acha que foi mais fácil se adaptar por seu namorado estar contigo? E tu iria morar aí sozinha? Conheci seu canal faz um mês e já amo. Beijos. Beijos, Manu. Vamos para a primeira pergunta dela, que foi, o que é a primeira coisa que tu fez assim que decidiu ir morar nos Estados Unidos? Pesquisar, gente. Pesquisar. Pesquisei, pesquisei, pesquisei. Pesquisei tudo, cara. Eu entrei em um milhão de grupos de Orlando, da Flórida, de morar nos Estados Unidos. Procurei vídeo no YouTube. Pesquisei em blog. Gente, eu fiz uma pesquisa gigantesca sobre todos os aspectos. Escrevi tudo numa planilhazinha assim, para eu poder falar com os meus pais, explicar tudo direitinho. Porque eu não sou uma pessoa muito espontânea, gente. Tipo, só me jogar num negócio, sabe? Para mim tem que ter muita pesquisa antes de eu tomar a minha decisão. Então a primeira coisa foi isso, muita pesquisa. Tu acha que foi mais fácil se adaptar para o teu namorado estar contigo? Sim, foi muito mais fácil me adaptar por o Gabriel ter vindo comigo. Eu não viria sozinha. Eu sempre falo com ele que, assim, sem ele eu nunca viria. Porque eu sou muito do planejamento, mas eu tenho muito medo de agir. E ele tem coragem, só que ele não tem o planejamento. Então a gente uniu uma pessoa corajosa com uma pessoa que planeja e os dois juntos vieram, sabe? Assim, a gente nunca viria sozinho, nem eu e nem ele. Então deu perfeitamente, porque a gente meio que se completa. Enfim, gente. Essas foram as perguntas do vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não deixem de assistir a continuação desse vídeo que eu vou ter que gravar, porque ainda sobrou muita pergunta. E eu não quero deixar ninguém sem resposta, né, gente? É isso, então. Obrigado por acompanharem os vídeos. Obrigado por estarem aqui todos os dias comigo, gente. Porque sim, tá tendo vídeo todos os dias nesse canal, gente. Eu tô muito feliz com o feedback de vocês. E eu espero que vocês continuem me dando mais dicas do que gravar, fazendo perguntas, que eu adoro poder gravar esses vídeos pra vocês e realmente fazer o que eu gosto, né, gente? Então é isso. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, de deixar seu comentário com sugestões de vídeos. E tchau! Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho